Muito bem, alunos da 801, nós vamos fazer uma questão, tá? Voltando à página 4 da pochila texto, uma questão que a Sandra tinha vir ao lado, que é relacionada com aquilo que nós vimos, com aquela questão que nós vimos na última live. Desculpa aí que balançou um pouquinho a câmera, deixa eu ajeitar aqui, com a última questão que nós vimos na última live, tá? Então, vamos aqui a questão. A questão é, qual é o número de calçados que você usa? Você já deve ter percebido que uma pessoa que calça o número 40 não tem o tamanho do pé igual a 40 centímetros. A fórmula a seguir relaciona o tamanho do pé, que eles chamam qualidade do pé, tamanho do pé, letra C, em centímetros, com o correspondente número N do calçado que a pessoa usa. Então, a mesma coisa da questão anterior. Eu tenho aqui N é igual a 5C mais 28 sobre 4. Bom, vamos ver o que cada letra aqui representa. Então, você vai numa sapataria e pede lá o 38. Não quer dizer que o tamanho do seu pé, o comprimento do seu pé seja 38, tá? O fato do número do calçado ser 38. Isso é feito aqui, através dessa equação, pelo tamanho do pé, se descobre o número do calçado. Então, N é o número do calçado 38, 40, 27. Se é o comprimento, o tamanho do pé. Se der o comprimento do pé, o tamanho do pé, você descobre quanto você vai calçar. Se ele der o número do calçado, você descobre o comprimento do pé. Aqui você tem duas variáveis só. Na live anterior, nós temos quatro, se não me engano, quatro, que era comprimento, largura, altura e tinha massa, né? Eram quatro variáveis. Aí, aqui, o que nós vamos fazer agora? Ele quer saber, quando o pé mede 24 centímetros, qual vai ser o comprimento do pé? Então, o comprimento do pé é quem é? N é o número do calçado. Desculpe, N é o número de calçado. Ele quer saber quanto é que ele calça. Então, vai ficar 5, o tamanho, o comprimento do pé de 24 centímetros vai ser 5 vezes 24 mais 28. De onde apareceu a fórmula? Você vai seguir o que está aqui, tá? 5 vezes 24, que é o comprimento do pé, 24 centímetros, mais 28 da fórmula, dividido por 4. 5 vezes 4, 20 vão 2, 5 vezes 2, 10 e 12, vai dar 120, mais 28, dá 148 sobre 4. Isso é, você vai calçar 37. O número do teu calçado é 37. Por quê? Porque ele deu o comprimento do pé. Certo aqui? Então, é 37. B. Agora, está dizendo quanto a pessoa calça. O que ele está dizendo? Ele está dando N e agora quer saber C, que é o comprimento do pé. Então, no lugar de N, eu vou botar 40, no caso 44. Então, vai ficar 44 igual a 5C. E o C não vai substituir? C é o que eu quero saber, o comprimento do pé. Porque agora eu sei quanto ele calça, que é 44. É igual a 5C mais 28 sobre 4. Eu tenho aqui, eu sempre digo, todo número é fracionário, todo número é número decimal, não é isso? Então, 44 é a mesma coisa que 44 sobre 1. 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, eu tenho aqui uma fração igual a outra fração. Eu tenho uma igualdade de duas frações. Quando eu tenho uma igualdade de duas frações, eu tenho uma proporção. Então, eu posso multiplicar em X aqui. Então, 1 vezes 5C mais 28, 1 vezes qualquer coisa, essa é qualquer coisa, concorda? Então, vai dar 5C mais 28. 4 vezes 44, 4 vezes 4, 16. E vai 1, 4 vezes 4, 16 e 1, 7. Dá 176. Então, 5C vai ser igual, isso aqui é uma equação do primeiro grau. O que tem letra de um lado, o que não tem letra do outro. 176 menos 28. Então, você vai ter que 5C é igual a 148. Dividido por 5, vai, no caso, o comprimento do pé é de 29,6 centímetros aqui. Tá? Então, nós vimos aqui, vimos a questão 4. Vimos a letra A, a letra A e a letra B, baseado no exercício da última live, tá? Peguei essa questão, que a Sandra havia pulado, que era para eu poder resolver junto com essa questão aqui. Muito bem. Vamos agora... Vamos agora a nossa parte aqui para relembrar, daqui a pouco já estamos chegando no final, resolver as equações de segundo grau. Olha aqui, nós estávamos trabalhando naquelas páginas equações incompletas em B. Agora, vamos relembrar equações completas. O A vale 1, B vale menos 6 e o C vale 5. Aí, vamos calcular delta. B ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Qualquer número elevado de espetipado dá positivo, dá 36. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20 vai dar 16. Quando delta é maior que 0, é que eu vou ter duas raízes distintas, diferentes. Vamos achar a segunda parte. X é igual a menos o valor de B. O que é o valor de B? Menos 6, menos, menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16. Sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, vai ficar menos, menos 6 dá 6. Mais ou menos raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. X linha, 6 mais 4 sobre 2. Dá 10 sobre 2, dá 5. E X duas linhas, 6 menos 4, que vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Conjunto de solução, 1. Botei aqui, é 1 aqui e 1, 5 aqui. Ou 5 e 1, tanto faz. A letra B, X ao quadrado, menos 9X mais 20, igual a 0. O A vale 1, B menos 9 e o C, 20. Delta vai ser B ao quadrado, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 20. Qualquer número elevado de 8 para A é positivo, dá 81. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 dá 80. 81 menos 80 dá 1. Quando delta é maior que 0, vou ter duas raízes diferentes. Eu tive aqui 1 e 5, são raízes distintas, diferentes. Substituindo, X é igual a menos o valor de B. Quem é B? Menos 9, menos menos 9. Mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1 aqui. Delta, raiz quadrada de delta, que é 1. 2 vezes o valor de A, que é 1. Troca o sinal, vai ficar 9. Mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Um sinal positivo, 9 mais 1 vai dar 10, sobre 2 vai dar 5. 9 menos 1 vai dar 8, sobre 2 dá 4. Então, 4 e 5, ou 5 e 4.